O amor chegou pra mim A primeira providência que tomou Foi expulsar do meu peito a solidão Eu vivia no abandono tão cruel Minha vida era vazia, sem calor Porém você chegou pra mim naquele instante Me aquecendo com o sol do seu amor Agora sim aprendi a ver a beleza E há nas coisas que eu não via antigamente Você pra mim é a luz divina, o lenitivo Quando o amor fala mais alto dentro da gente Agora sim aprendi a ver a beleza Que há nas coisas que eu não via antigamente Você pra mim é a luz divina, o lenitivo Quando o amor fala mais alto dentro da gente Agora sim aprendi a ver a beleza Que há nas coisas que eu não via antigamente Você pra mim é a luz divina, o lenitivo Quando o amor fala mais alto dentro da gente Agora sim aprendi a ver a beleza Quando o amor fala mais alto dentro da gente Quando o amor fala mais alto dentro da gente Quando o amor fala mais alto dentro da gente Só pra mim, as coisas que eu não via node